Música Tá no Arranjo da Viola gente? Nós somos o canal 11 aqui na TV Educar Nós estamos presentes na cidade de Ponte Nova Cidade de Dom Silvério, Mariana, Ouro Preto Muito obrigado por vocês que assistem a gente aí Todas as terças-feiras, nosso programa vai ao ar Às 8 horas da noite E reprisa às quartas-feiras Às 3 horas da tarde Tá bom gente? Olha, eu tô trazendo aqui hoje meu amigo Fábio É o Fábio Cunha Lá da cidade de Viçosa Vem aqui prestigiar a gente O Fábio, ele é Representante da FMA Distribuições Se eu tiver errado, você me corrija, tá Fábio? E representante da EBA EBA Empresa Brasileira de Bebidas Empresa Brasileira de Bebidas Eu pedi ao Fábio que viesse aqui Porque eu sou fã de sucos Adoro sucos Eu costumei a não tomar Por exemplo, cerveja Cerveja eu tomo raríssimas vezes Então, festa que eu vou tocar Suco O meu negócio é tomar suco E eu descobri que o suco que eu tava tomando Fazia mais mal do que a cerveja Devia ter tomado cerveja Porque é por causa da grande quantidade de açúcar Que esses sucos trazem E o Fábio me apresentou os produtos que ele vende lá da EBA E é uma coisa diferenciada É muito mais saudável Então eu pedi ao Fábio que viesse aqui falar sobre isso Ô Fábio, seja bem-vindo aqui no Rancho da Viola Um prazer te receber Boa tarde a todos Prazer é todo meu estar aqui com vocês Pra esclarecer algumas coisas sobre suco e nossa distribuição na região Zona da Mata Itabirita, Ouro Preto, Potinova Nós estamos atingindo aí hoje 28 cidades 28 aqui da região 28 cidades da região E assim, com essa gama de produtos hoje Que é da EBA, né? Que é a empresa brasileira de bebida Nós temos o prazer de ser o representante dessa Da maior empresa de sucos do mundo Hoje A EBA é a maior empresa de sucos do mundo E envasamos hoje mais ou menos 2 milhões de sucos por mês 2 milhões? 2 milhões De litros? Litros de sucos por mês Hoje, assim, estamos nos quatro cantos do Brasil E somos praticamente líderes de venda nos sucos concentrados Na linha Natural Tia E com grandes lançamentos hoje Nós vamos falar sobre esses lançamentos Esses lançamentos são todos produtos de primeira Que está dentro do meu portfólio Mas como é que você começou a mexer com isso? Você falou, vou mexer com suco Bom, é... Minha mãe me criou De criancinha Eu falei, meu filho, você vai trabalhar com suco Há 10 anos atrás, assim, eu era balconista de padaria É, mesmo? Balconista de padaria A padaria Progresso Então você trabalhou com o Chiquinho? Trabalhei com o Chiquinho na padaria E o Itamar, meu patrão, que Deuso tenha Um grande homem, me ensinou a... Todo mundo fala de Itamar, hein, Vissosa? Fala de Itamar, ele... Maravilhoso Me ensinou a ser um bom vendedor De balcão E eu tive a oportunidade de um amigo Chamado Mitzon Para representar ele com a polpa de fruta paraíso Começou ali? Começamos ali E ele montou a fábrica E eu fui fazer a parte de vendas para ele Nós aí, com um mês, nós dobramos o... O capital dele e a venda dele na cidade O Mitzon teve uma proposta de ir para o Japão Com a esposa dele, que é uma bióloga, né? E eu tive também uma proposta de trabalho dentro da Bela Isca Isso há 10 anos atrás, antes de ser Eba A Bela Isca me fez a proposta de estar vendendo sucos dela na região Onde nós nos tornamos líder de mercado Lá na região Na região de Viçosa É Minas Gerais Minas Gerais, Espírito Santos, Rio de Janeiro A Bela Isca é líder no concentrado Em 2015 A Eba chega no Brasil Compra da fruta E compra maguari E em 2017 Ela adquire a Bela Isca Se tornando a detentora das três marcas E a maior empresa de suco do mundo Então ela comprou a Bela Isca Da fruta Maguari E da fruta Comprou todo mundo Comprou todo mundo E fazemos tudo Parte de um pacote Rapaz Então eu ia te perguntar o que é a Eba E você já explicou Então quanto tempo você está no ramo? São 12 anos Como é que encaixa? Você nunca chegou a estudar para isso Você nunca pensou em mexer com isso? Bom Não pensamos em mexer com isso Mas foi aparecendo as oportunidades do mercado O cavalo passou em cilhado e você montou? Montei no cavalo E vi que a distribuição era ruim Da antiga maguari Que eles tinham Que era craft na época Era só maguari E a Bela Isca me deu a oportunidade Eu notava o seguinte Que eles não tinham uma boa distribuição Eles não tinham uma boa localização no mercado Não tinham promotores E nós fomos colocando nosso suco E tornamos líder Esse suco aqui Todo mundo conhecia esse suco como maguari Porque é tão famoso que o maguari ficou naquela época Exatamente Esse suco aqui Ele é o concentrado É para você fazer uma jarra de suco na sua casa Não é isso? Exatamente E o que ele tem de açúcar? Esse suco é integral Ele é zero de açúcar Zero Zero de açúcar É a fruta purinha Dentro da embalagem Que está aí A mesma coisa é a uva A mesma coisa é a uva É um suco de uva integral Para você diluir ele E vai fazer oito litros de suco Oito litros que dá isso aqui? Oito litros Agora, Fabinho Eu estou te falando que eu Eu adorava tomar suco E meu suco preferido é o suco de uva Em festa, né? Toma uma cervejinha Não posso Eu tenho que dirigir depois Então, eu passei a minha vida Tomando suco Principalmente o suco de uva Que o meu gosto É o que eu mais gosto Aí eu vi na televisão Uma pessoa explicando Sobre o suco de uva Sobre os sucos de caixinha Então, um copo de suco Ele tem um tanto assim de açúcar O outro tem um tanto assim Quando chegou na uva Era um tanto assim de açúcar no copo Que a mulher falou Olha, a proporção do açúcar Aí eu fiquei desesperado Quando eu vi o seu produto Que você me explicou que ele é natural Eu falei Opa, me interessou Que eu posso voltar a beber o suco Sem tomar aquela quantidade de açúcar Então, vamos falar aqui um pouquinho Sobre o Esse aqui Vamos supor Esse aqui de goiaba Do Bela Isca Você tem ideia Quanto que é A menos de açúcar Que ele tem que os outros? Bom Todos os sucos Tanto O Bela Isca Quanto o Maguari Foi mudado A Formulação deles Hoje diminuímos Muito o número de açúcar O volume de açúcar E foi adoçado com maçãs Justamente para ficar um produto mais saudável Pois é, achei um barato Não adoça com açúcar Adoça com maçã Com maçã, com suco de maçã Para substituir o açúcar do suco Olha que barato esse negócio Então vou voltar a tomar suco de novo Esse chá Isso aqui eu acho sensacional Como é que chama essa fruta Que eu não aguardo Chama Fisales 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 é uma super fruta Ele está na embalagem aí Tetra Pak Da Natural Tia Que hoje somos Cinco sabores de chá Vamos falar mais de Fisales hoje Que é o pitaya com amora Romano com gojibeiro Limão São todos chás Zero caloria Zero açúcar E zero sódio O Fisales ele é bom Combate o diabetes Bom para o colesterol Evita fraturas no corpo Fortalece o sistema imunológico E é delicioso Um produto delicioso Aqui Eu conheci Fisales Essa frutinha Ganhei uma muda dela Do meu primo Quinka Lá de maio a sua Quincão Quincão tem uma floricultura maravilhosa Passou na minha casa Tomou café comigo E ele levou um vasinho Com a muda da Fisales Que eles chamam de É um nome fantasia Fruto do milagre Sim Fruto do milagre Fruto do milagre É super fruta É super fruta Funciona assim gente Por exemplo Eu adoro café Com açúcar Se você tirar o açúcar do café Eu não tomo de jeito nenhum Tenho pavor de café sem açúcar Se você quer fazer vomitar Você me dá o café sem açúcar Aí Só que o açúcar faz mal O café faz bem Mas o açúcar faz mal Aí o que que ele O Quincris meu primo Me deu essa muda de fruto Você pega A Fisales Uma frutinha E mastiga ela Chupa ela É super doce Depois que você chupou ela Você pode tomar o café sem açúcar Você vai sentir doce sim Sim Ela adoça a sua boca Adoça Fica doce Fica um tempo bem assim Fica um tempão lá né Um tempão na sua boca Você pode tomar o que você quiser sem açúcar Aí isso faz muito bem pra saúde Você vai continuar tomando aquilo Com açúcar Exato E esse aqui Que eu não conhecia Esse é nosso leite de amêndoas Leite de amêndoas Leite de amêndoas Ele É um leite de amêndoas da Califórnia É um leite rico em vitaminas Do complexo B12 Zinco Vitamina A Vitamina B6 Ótimo pra saúde E é um leite original É original Ele vem assim no sabor de amêndoas Amêndoas comum né E tem um zero calorias Você tá falando isso tudo que eu tô mostrando aqui Você tá lendo aqui Você tá colando Fazendo uma pequena cola E sem lactose também Sem lactose Sem colesterol Sem lactose Que legal Substitui muito bem o leite de soja hoje Pra quem tem problema com lactose né Tem problema com lactose Problema com soja Problema com leite comum Ô gente tem mais coisa pra gente mostrar aqui Vamos fazer o seguinte Vamos chamar o reloginho Vamos lá pro intervalo A gente volta pra mostrar uns outros produtos aqui Que são sensacionais Quem teve a ideia foi ótimo Vamos lá Tamo de volta gente Segundo bloco Você que tá ligando sua televisão agora Tá pegando o bonde andando aí ó Eu tô conversando aqui com o Fábio Cunha Ele é da F Mais Distribuições Representante da EBA EBA é a maior Me ajuda A maior empresa de suco do mundo Do mundo EBA significa empresa brasileira de bebida E é brasileira Brasileira Rapaz como tem coisa boa no Brasil O Brasil tem tudo pra decolar e Se tirar os políticos resolve tudo Se tirar os políticos resolve tudo Tudo é resolvido Tudo no Brasil é o maior Aliás o brasileiro precisa Alguém já falou que o brasileiro tem síndrome de vira-lata Eu concordo Porque o americano É completamente diferente de nós Ele O brasileiro quando tem uma coisa muito boa Ele fala que ele é maior do Brasil O americano quando tem uma coisa muito boa Ele fala que é maior do mundo Ele se põe já Ele tem um orgulho E nós não temos esse orgulho Tudo lá é o Michael Jackson é o rei do pop O Elvis Presley é o rei do rock Tudo é o rei No mundo todo A gente tem o Luiz Gonzaga que ninguém sabe o valor dele Porque nós somos do Nordeste Coitado Nossa vida Então vamos lá Eu queria falar com você Sobre produtos que você não trouxe aqui Que também são naturais O Água de coco Água de coco A linha Life A linha nossa de suco Maguari Que vem da Tetra Pak também Mas vamos falar um pouco da água de coco Você não trouxe a água de coco aqui Mas é Então a nossa marca Tem conservante não tem? Ou não? Tem conservante Tem que ter Porque senão você não pode colocar Exatamente Mas a nossa água puro coco Hoje é a água com o menor sódio possível Que tem muito sódio e água de coco Tem muito sódio Praticamente zero sódio Zero? Zero sódio, zero colesterol Opa Uma das melhores águas de coco do mercado hoje É a puro coco Rapaz, vocês estão matando a pau por causa disso E a polpa de fruta? Sim Você vende o que? As embalagens? As embalagens 100 gramas 100 gramas Nós trouxemos também A Bela Isca Natural Natural Produz 100% natural A Bela Isca era a maior envasadora de polpa do Brasil Quando a... Ah, e a maior envasadora de polpa de fruta Tudo é do Brasil Do Brasil Sim, nós somos... Graças a Deus Grande, enorme as coisas Quando a Iba adquiriu a Bela Isca Ela não era viável continuar com a polpa de fruta E nós agora temos outra marca que é a Frutipress Que também está atingindo muito bem o paladar às pessoas E muito aceito no mercado 100% fruta Bom Produto assim E sem conservantes 100% Então vamos fazer o seguinte Vamos falar sobre essa... Esse aqui é o Maguari sem... Ah, esse aqui é o suco de uva em lata Qual que é a vantagem desse suco de uva em lata? Bom, esse suco de uva Maguari você conta ele em lata e também na embalagem tetra, né? Tetra é aquela caixinha Na caixinha tetrapaque ali Essa aqui Exatamente Esse suco, ele é o único suco que não tem mistura de frutas Ele é 100% uva Não tem mistura aí, é só a fruta mesmo aqui dentro da lata Ele é sem sódio, sem colesterol Supernatural Você não acha esse lugar nenhum? Agora, Fabinho Esse negócio aqui, o que que é? Fruit shoot Fruit shoot Esse é o queridinho da empresa, né? Por quê? Porque ele é vendido hoje em 28 países Esse suco Ele aceita em 28 países Por que que ele aceita? Porque ele não tem conservantes Tem nada E não tem aditivos dele Praticamente natural Eu vou colocar no copo pra você ver Que isso que eu queria te falar Isso aqui é suco de uva Ele é roxo O suco de uva natural Ele não é roxo É clarinho Ele é clarinho Só que pela aparência não vende Vamos botar assim As pessoas gostam de negócio colorido Aí coloca um pouco de corante Aí põe um pouquinho de corante pra ele ficar roxo Esse aí não tem nem esse corante Ele é natural Não tem Põe no copo pra vocês verem Que vai ser um suco Aí depois você me dá aqui Que eu vou mostrar pro pessoal Aqui ó Não é aquele suco roxo de uva Que você compra Vamos pegar o de morango Pra gente ter um exemplo aqui Esse é o de morango Mas pode misturar? Pode misturar Ó, branquinho Branquinho também Esse é a cor natural do suco De morango E de uva Isso é natural Viu gente Ah, porque que ele é roxo Lá no supermercado Porque eles põem corante nele Porque senão não vende Você chega com o suco Dessa água de batata Eu não quero isso não E pra criança levar pra aula Não tem nada melhor Tá? Saldinho Lancho da criança Saudável Gostoso Muito saudável Aromático Esse aqui Por isso que eles põem Nessa garrafa vermelhinha Exatamente É um suco vermelhinho Meu filho vai tomar Rico em vitaminas Só que ele toma É branquinho daquele jeito ali Quase uma água de batata É uma clarinha Que se ele vir Ele não vai querer Mas aqui chama atenção Vai chamar atenção Exatamente Mas sem corantes nenhum Você vê que ele é clarinho E é vendido em 28 países Matou a pau Esse aqui Fabinho Que você mandou ele pra mim uma vez 100% suco de goiaba Esse suco foi É o mais novo Do pacote nosso hoje É um pacote Um suco 100% goiaba É um sabor manga Uva Tangerina e laranja É a fruta É a fruta Só a fruta Não tem adição de nada Nada, nada, nada É a fruta Muito mais saudável Que qualquer Muito mais saudável E a fruta dentro da embalagem Eu pedi que você viesse Por causa disso Porque Por causa da qualidade Do produto Que é É saudável Esse aqui E aquele suquinho de Pra criança Pra criança Exatamente Mesma coisa Clarinha Não é roxo não Não é roxo A criança nem vê Que ela põe o palitinho Ela toma um produto natural Um produto natural sem Ela tá achando que tá tomando um suco roxinho Cheio de porcaria E ela tá tomando um negócio legal São sucos feitos com matéria-prima selecionadas São muito bem aceitos no mercado Nós já falamos sobre aquele lá O Maguari O Maguari é o suco 80% suco Sem adição de açúcar também Sem adição de açúcar Delicioso Só tem um pouquinho de corante Pra ele ficar roxo Sim Sem adição de açúcar É o Maguari uva Aqui na embalagem de uva Tem goiaba Maçã Mas esse aqui não é o concentrado Esse aqui é o suco É o suco pra você tomar Você compra e toma ele assim Gela ele e toma ele Vai gelar e tomar Entendi Muito legal Pra você tomar o suco Tô olhando ali pra ver como é que ficou o suco Não pra ver se é o suco bonito Fabinho Vamos falar sobre o... Cereais matinais Cereais O que que é o cereal aqui? Bom, isso também faz parte da nossa distribuição Isso aí são granolas É granola Natural Balsáceo também Natural Natural Essa é a aveia Rica em fibras Isso aí é muito bom no café da manhã Pra comer com frutas Tomar com açaí Então é... É um ótimo companheiro com essas horas Muito bom Minha mulher que tá me ensinando Café da manhã Todinha Aqui Eu sei que você é vendedor Você tem que falar de tudo Você tem que gostar de tudo Pro seu gosto Sabor O que que você mais gosta? Eu gosto muito do chá Esse Eu adoro A linha de chá Tornei fã dos chás agora Fizales Fizales O pitaya com amora Né? Essa linha de sucos Minha filha A Helena Adora o de manga É Que é a fruta pura Né? E lá em casa todo mundo consome nossos produtos É Aqui É... Por que que seus produtos são líderes de venda no mundo? Bom, vamos falar aqui No mundo, né? No mundo, né? Sim É... A EBA, né? Que é a Britvick na Inglaterra, né? Ela Está em 28 países Lá eu trabalho com outro portfólio Né? Mas vamos falar no nível Brasil Hoje nós temos uma Uma cadeia de vendedores e distribuidores Nosso canal de distribuição é muito grande Né? Então a gente consegue Consegue chegar mais rápido nos clientes Consegue ter uma estrutura Pra poder atender melhor Então esse é nosso diferencial E os produtos são de qualidade É muito bem aceito É... Eu acredito que Não só pela qualidade Pelo sabor Mas Por não ter adição de açúcar Não ter corante Hoje a palavra de ordem é essas coisas Natural, né? É, seguir um caminho mais natural possível Então assim, a gente tenta fazer com o menos possível É impossível não ter Mas tenta ter menos hoje É, não ter impossível Você vê o leite É... O leite Eu sou de roça Você tira o leite de manhã Ferve ele Porque senão ele vai azedar Você tem que ferver ele O pessoal ainda põe uma pitadinha de sal Ele dura até a noite No outro dia de manhã ele já azedou Outro dia você tem que tirar outro leite As coisas todas são assim Comidas, bebida, tudo é assim O leite no saquinho fica sete dias É, no saquinho sete dias Aí fizeram uma caixinha que dura seis meses Então ali está cheio de conservantes Se não tiver, não dura Não dura O saquinho ainda passa Mas o caixinha Não tem impossível você fazer coisas hoje Pra vender no mundo inteiro Sem ter um conservante Mas o nível de conservante De conservantes é muito menor É, conservantes com qualidade Conservantes naturais Então fica bem melhor o produto Eu pedi que você viesse aqui Porque tem pouquíssima informação sobre isso Eu fico vendo na televisão Uma discussão, por exemplo, sobre agrotóxico Aí o pessoal que nunca plantou um pé de laranja Nunca plantou um pé de milho na vida Dando opinião sobre aquilo Ah, porque inventaram um veneno agora Que é muito mais potente Não, é justamente o contrário Os venenos antigos Eles ficavam ali na terra Causando um... Matava passarinho Matava tudo E ele era cumulativo na comida Os venenos são inventados Hoje eles têm tecnologia Eles ficam ali Mata a praga E depois eles se dissipam Ele não é acumulativo Ele não fica Hoje é outro As coisas evoluíram Evoluíram E o pessoal que não entende Fica dando opinião Não, estão fazendo mais veneno Que vão envenenar a população Não, envenenava era antes Agora tem tecnologia E a tecnologia está aqui Olha que barato É, embalagens Produtos bonitos Embalagem que dura Embalagem forte Tudo faz diferença no produto É sim Gente, eu preciso chamar o intervalo E no próximo bloco Eu vou falar Conversar com o Fábio Sobre um empreendimento novo Que eles estão lá em Viçosa Que está fazendo o maior sucesso Que é o Parrila Beer Vamos ali para o intervalo E a gente vai falar sobre isso depois Gente, olha Eu estava conversando aqui com o Fábio Sobre o empreendimento dele Que ele trabalha lá na F Distribuições Representando da EBA Mas agora o Fábio está com uma outra Um outro projeto aqui Que está dando muito certo em Viçosa E eu pedi que ele viesse aqui Lógico, nós vamos falar sobre isso Que é o Parrila Beer É uma casa noturna que eles montaram lá Todo mundo lembra De um ponto que tinha Uma casa noturna que tinha Era o restaurante ou a casa noturna? O Pau Brasil Restaurante Pau Brasil Restaurante Pau Brasil Restaurante Pistaria Era famoso lá em Viçosa Há muitos anos É lá no antigo Pau Brasil Remodelaram lá e fizeram o Parrila Beer Eu fiquei apaixonado com o tira gosto Que vocês têm lá e a bebida As bebidas lá Por que você virou empresário da noite? Bom, era um sonho, né? Mudando de água para o vinho, né? Era um sonho que Mais de cinco anos tinha esse projeto Para fazer uma casa Uma choperia Uma churrascaria E assim Falo para você que eu gastei dinheiro, tá? Para fazer bem feito A minha arquitetura ganhou dinheiro comigo Com os quatro projetos que eu fiz Cada lugar que eu ia não me aceitava, né? Tentei ali onde era o antigo Moreira Não sei se você lembra Lembro do Moreira Aí veio a drogaria Araújo Pegou o móvel todo Fiquei sem lugar Aí o Bruno e o Evandro Me fizeram um convite Para a gente poder juntar Nós três Fazer uma parceria O Bruno na parte de gastronomia O Evandro Um cara muito conhecido na cidade E eu entrei com os dois Fizemos uma Uma linda estrutura lá Reformulamos todo o ambiente Eu vi, ficou maravilhoso O ambiente ficou Um lugar para você ir de chinelo de dedo Você ficar à vontade com a família Curtir E curtir o bom happy hour, né? E aquele sucesso lá Diga, onde você encontra ali Carne de primeira Nó Um chope gostoso Um tiragosto maravilhoso Um tiragosto, nó Você gostou muito da provoleta, né? Gosto Como é que chama? Provoleta 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 É o provolônico É o queijo provolônico É o queijo provolônico Aí você flamba ele Exatamente Tudo na parrilha, né? Que é uma... Depois vem um cumbuquinho Com melado de cana Que você pega o pedacinho de queijo E molha o melado de cana Quem teve essa ideia? É o Bruno O Bruno O Bruno sai de parabéns Rapaz Que tiragosto O que é aquilo, cara? Aquilo é maravilhoso, né? E aquela linguiça Que tem um queijo dentro Que você também... É a linguiça com... Com queijo provolônico Linguiça com queijo provolônico Queijo provolônico Você leva também na churrasqueira Ela derrete por dentro do queijo Tudo na churrasqueira Mas é muito... É a churrasqueira Que ela estira a Uruguaia mesmo, né? É a parrila Parrila e Uruguaia Parrila e Uruguaia A carne... A carne fica totalmente deliciosa Você comeu um bife de chorizo Uma picanha Chorizo no Uruguaia É a picanha nossa, não é? Não é? É assim... O chorizo é o meio do contrafilé, né? É pertinho É porque lá eles chamam de chorizo Exatamente Eu vi um cara É muito macio Sobre isso na televisão Mas eles chamam... A picanha nossa aqui Eles chamam de chorizo Sim, eu entendo muito isso, né? Isso é parte do Bruno lá Mas assim, as carnes são todas de primeira É... Todas as carnes selecionadas Tinha um churrasqueiro Não me lembro que cidade que é que eu fui tocar Ele não falava picanha, não Ele falava chuleta Ah, no estado do Rio aqui, ó É chuleta Aí ele me serviu um prato depois do show lá Me serviu Você vai comer a minha chuleta Você vê que trem bom E a gente levando a brincadeira Isso Aí quando ele se viu Foi o companheiro Isso é picanha Picanha lá na sua terra Aqui é chuleta Ele falava Agora, o que você acha Que tem diferenciado lá no parrila? Bom Falamos um pouco dos nossos pratos, né? Nosso churrasquinho O pão de alho maravilhoso Agora, o que diferencia mesmo A parrila é o atendimento Nota 10, né, Fabio? O atendimento da parrila Ela é diferenciada Os nossos garçons muito bem treinados Eu vi lá Nossos copias Nossos drinks maravilhosos O drink eu não experimentei Eu vou voltar lá para experimentar Todos feitos com muito carinho Matéria-prima muito boa Nosso moscomule Um dos melhores da cidade Nosso? Moscomule O que é isso? É um drink, né? Ele vem lá Mosco? Moscomule Mule Com a espuma de gengibre Que o próprio Bruno faz na parrila mesmo Fica muito bom Rapaz, eu quero lá experimentar isso E o que é bife de ântio? Bife de ântio Bom Creio eu também Que deve ser um pedaço também Do contrafilé Do contrafilé A parte mais nobre do contrafilé A gente pega o que faz para o Bruno Exatamente O Bruno Seria mais fácil falar isso aí Rapaz Aqui, você está falando de atendimento Isso vale para todos os comércios Não é só barzinho Casa noturna Ah, é primordial O atendimento é primordial Primordial A palestra que ele deu sobre isso Para os empresários Lá em Em Barbacena E eu, lógico Fui lá assistir Antes do show Fui lá assistir A palestra dele Ele estava enumerando assim 10 coisas que você tem que fazer Para a sua empresa dar certo Quando ele falou isso Eu pensei Propaganda Propaganda vem em primeiro lugar Propaganda ficou em quinto lugar Na lista dele Produto de primeira qualidade Produto bom Vem em segundo lugar Eu lembro direito Os outros eu não lembro Produto bom Você tem que oferecer Produto bom para o cara Sim Você pode até cobrar mais caro Mas você tem que oferecer Coisa boa Coisa boa E em primeiro lugar Atendimento Atendimento faz toda a diferença Mas ele falou Eu trouxe ele aqui no programa Ele falou sobre atendimento Ele falou que as pessoas Os empresários Eles confundem O que é atendimento Eles acham que o bom atendimento É um bom dia Boa tarde Um cafezinho quente Um ar-condicionado Uma água gelada Para o cliente Pode até fazer parte Mas não é isso O bom atendimento É você resolver o problema Do cara Que entrou no seu negócio Resolver o problema do cara Dar atenção ao seu cliente É Ver o que ele precisa Resolver o problema dele É como se você O cara que tem uma oficina mecânica Você chega lá com o seu carro Você Lógico que tem que dar um cafezinho Uma água Um ar-condicionado Uma poltrona Para o cara sentar Uma televisão Para ele assistir Enquanto ele espera se arrumar Mas o maior atendimento Que você pode dar a ele É resolvendo o problema do carro Com certeza Você tem que voltar 3, 4 vezes Depois para você resolver O meu problema Ele vai te dar mais problema Do que resolve Você não quer voltar mais Então eu vi lá Que o atendimento da sua casa É joia Eles não deixam faltar nada O tempo todo E aí você está Quer mais Quer mais O cara passa Puxa Como é que está o nível Da sua cerveja E sem contar com musiquinha Ao vivo No final de semana Música ao vivo De boa qualidade Isso tudo conta Tudo conta Aqui E as cervejas e o chope Que vocês estão trabalhando agora Ok Bom Nós estamos com a parceria nova Com a CUD Que é de BH também Uma linha de cerveja Artesanal maravilhosa E com o chope deles CUD Qual que é o melhor chope Para o seu gosto Que você toma Que você gosta Você suspeita Para falar Porque você vai falar Que é o CUD Não vou falar que é o CUD Porque eu sou muito fã Da Bac Com todo o problema Que aconteceu aí Para mim Cerveja no mercado O chope da Bac É nota mil É Bac Espero que eles voltem Com força total Resolva esses problemas aí E dar continuidade Ao trabalho Você está falando do Uruguai Nas comidas lá do Uruguai Você já tomou cerveja Do Uruguai? Nunca Na casa do meu cunhado Cerveja Tudo quanto é lugar do mundo Vamos fazer Como é que é A brincadeira que ele falou Volta ao mundo Aí ele começava Copo todo mundo Ele pegava uma cerveja Da África do Sul Que eu nem sabia Que produzia cerveja Aí um pouquinho Para cada um Tem que ser um pouquinho Para cada um Porque senão você fica tonto No final da Aí você toma Uma cerveja completamente diferente Vamos para a Alemanha Aí um pouquinho de cerveja Da Alemanha mesmo Aquele que eles vendem lá Forte Mais forte Forte Cerveja alemã Alemã é Que bicho é doido para beber Aí a cerveja dos Estados Unidos Que é a que todo mundo conhece Aquelas que todo mundo está cansado de ver A do Brasil Cerveja maravilhosa Mas quando chegou na cerveja do Uruguai Todo mundo ficou impressionado Que cerveja maravilhosa Não sabia Fraquinha Fraquinha Cerveja forte Não Cerveja fraquinha Mas delícia Todo mundo Foi unânime entre a turma Cerveja mais gostosa Foi essa aqui Uruguai E ninguém sabia Eu não sabia Mas em compensação Tem umas com umas porcaria Tem cada país Era para ser as inglesas As americanas Inglês é boa E americano é boa Mas não chega nem aos pés Tem muita gente produzindo O Brasil produz Sim Nós somos berços de cerveja Maravilhosos É o que eu estou te falando Tudo no Brasil é melhor Que nos outros países Você tem a Veraça Em BH A própria Barca Emenda Sacude Faz uma cerveja muito boa Tem a linha Até das cervejas Que são industriais Muito gostosas também Ó Vinho Meu gosto pessoal Para vinho Os vinhos portugueses Para mim são os melhores do mundo Mas você vê Vinhos brasileiros Aqui de Caxias do Sul Bento Gonçalves Aqui pertinho Aqui do Sul Diz que até o Nordeste Produziu vinho de primeira Vinho É Nordeste Produziu vinho de primeira qualidade As vinícolas muito boas Mas esse do Rio Grande do Sul Que já tem qualidade Já tem tradição Os caras já sabem como fazer Há muitos anos Já herdou do pai e da mãe Dos avós Esse pessoal vive ganhando prêmio Melhor vinho Queijo Canastra Chega lá na Europa Naqueles concursos Lá eles ganham tudo Brasil Brasil Doce de leite Doce de leite Ponte nova A seleção brasileira Vai julgar Tem que levar Goiabada De ponte nova Para lá Exatamente E a gente Não dá apoio a essas coisas Nem sabe que isso existe É mais valor E eu gosto demais De sucos E eu gosto demais de sucos Essas coisas Aí ó A saída está aqui Olha só Vou falar de novo o nome aqui Pode falar que é jabá Não tem problema Vou fazer o jabá F mais distribuições Representante da Eba Então você dá uma olhada Lá no supermercado Se for Bela Ischia Se for Bela Isca Maguari Da Fruta Bela Isca Ischia não Bela Isca Maguari Da Fruta Da Fruta Porque já vi muita gente Falar Ischia O pessoal lê errado Bela Isca Maguari Ou Da Fruta Lê-se Ischia Pronuncia-se Ischia Ischia Significa Ilha Bela Ischia Bela Ischia Seria assim Alguma coisa assim É É Ilha de Ischia Que fica na Itália É homenagem aos donos da empresa Eu e os donos da empresa Que legal Italiano Legal O Fabinho Mas eu agradeço demais Você ter vindo aqui rapaz Levo um abração Pra aquela galera de Viçosa Um abração Pra todos os funcionários Da Parrila Bia Eles estão matando a pau Viu gente Que é um lugarzinho legal Pra você comer Uma comida de primeiro Um tiragosto de primeira Cerveja, chope Ó E atendimento Nota 10 Música Boa Parrila Bia Depois vamos combinar Sobre o meu cachê Sobre Sobre a propaganda Tem que levar você lá né Assim agradeço Um agradecimento todo meu né De ter Essa oportunidade De estar aqui com vocês E um abraço a todos né Minha família Em primeiro lugar Isso E Muito obrigado Sucesso pra você tá Obrigado Venda bastante Ganha bastante dinheiro Viu Parabéns pelos produtos Esse é o objetivo né Tchau gente Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Se Deus quiser Tchau Ele não queria falar comigo Não falar Que é o negócio Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto